Música Ei, não pode me ver CD pirata aí não, desliga, desliga, você é uma polícia Mas eu gosto quando esse homem vem Mas não compra CD pirata não, viu? Que o artista deixa de ganhar, moço está procurando alguma coisa, eu sou a mulher mais informada aqui, essa praça é minha, eu adotei, viu? Aqui é a praça é minha de Cinderela? É! Você é a famosa Cinderela? Ah não, você não me conhecia não, tu é de onde, hein? Nunca ouvi falar, então... Mas menino... E aí, como é teu nome? Tudo bom? Prazer, meu nome é Frevolino Mas não estou dizendo, mas Frevo... Pode me chamar de Washington, pode me chamar de Washington Nossa, é Frevolino e Washington? Apelido carinhoso, amizade É porque você é fã de compadre Washington, hein? Do Tchan? Não, é porque eu gosto muito do Recife Não tem nada a ver, mas é porque eu gosto do Recife, sou apaixonado pelo Recife É por isso que teu nome é Washington? Por isso que é Washington Não, meu nome é Frevolino, meu apelido é Washington Ah, Frevolino Isso Eu ouvi muito falar sobre essa praça Sim Queria conhecer, porque eu moro aqui pertinho Uhum Moro muito pertinho Cinderela 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 Eu quero que você... Você põe Charada? Hã? Charada Olha Charada... Só no sino de Batman, né? Eu vou lhe dar uma dica Eu quero que você adivinhe onde eu moro Você mora? Eu moro num lugar que tem uma boa vista Tabaco Uma Boa Vista Bairro da Boa Vista, que é aqui pertinho, né? Alto do Pascual Oxi, Alto do Pascual Realmente é uma Boa Vista, né? Dá pra ver tudo lá de cima Dá pra ver o mercado de água fria Todinho, aquele fedor de passarinho assado É, mas é delícia, viu? É bom, é bom, é bom Mas dá pra ver o bairro do Beberibe todo Pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu, né? Aquela música, né? Famosa Você não conhece, né? Você é muito novo Eu conheço Frevo, eu conheço Frevo É muito bom Mas é muito bom lá, dá pra ver tudo Dá pra ver Beberibe Dá pra ver... É Boa Viagem, né? Dá pra ver Boa Viagem Dá pra ver Campina do Barreto Dá pra ver o fundão inteiro Não é lá em casa, não 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 Mas, Cinderela, Cinderela Vamos conversar agora, sério Sim Eu gosto muito do Recife, como tá dizendo Eu gosto muito do Recife Eu tava observando, Cinderela Que o pessoal do Recife tem uma mania Hum De querer ser entendido de tudo, não é? É, porque aqui tem muito entendido, né? Todo mundo É entendido, entendeu? Você fala de todos os assuntos e esse câmera entende Eu sei do que é quem ele entende Mas, Cinderela, outro dia eu tava lá no terminal Cai Santa Rita, Cinderela Tinha umas 10 pessoas discutindo Eu abri na boca pra discutir Não tinha um dente na boca Oxê Se somasse pro livro, não dava pra ficar do pensário completo Dava não, dava não Dava não, dava não Eu tava fazendo uma pesquisa no dia desse, Cinderela Sim Eu tava fazendo uma pesquisa E eu descobri que em pelo menos 99% dos postes da cidade do Recife Hum Tem pelo menos um cartaz colado Só que desses 99%, pelo menos 97,75% Sim É de mãe de santo Eita, bota-se cartas, né? É, tem lá Mãe de santo Joga-se cartas, búzios e tarô Faça qualquer tipo de trabalho Traga o seu amor Tô pensando em ir lá pra fazer Em 3 dias, né? Traga o seu amor em 3 dias E ela fala Traga o seu amor em 3 dias Faça isso, aquilo E fica colando cartaz por aí Por que ela não faz uma simpatia pra receber clientela lá Se colocar o cartaz? É, pensando assim Se eu tenho certo, seu frescolino Ô, como é? Prevolino Oosto, oosto, pra ficar mais claro Oosto, compadre oosto, né? É, compadre oosto, então Só no frevio Mas, Cinderela, ela tá observando também O pessoal aqui do Recife tem mania de grandeza Sim Em tudo que quer ser o maior ou melhor da América Latina É, o frevio, pelo menos, é o maior alo, né? É o maior alo da América Latina Aqui temos o que? Temos o Shopping Center Recife O maior shopping da América Latina Ainda é? Faz uns 15 anos que não é o maior Mas vamos deixar pra lá Mas diz que é Temos aqui a Avenida Caxangá Sim O pessoal enche a boca pra dizer Temos aqui a maior avenida em linha reta da América Latina Ainda não? Não sei pra que serve isso Que é? É, mas não sei pra que serve Deveria ser a maior avenida em linha reta Com a maior concentração de casa funerária da América Latina Ah, lá é mesmo o seu presco É o seu presco alívio Tem muitas casas funerárias Tem muitas casas funerárias, cinderela 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 Ali na Ilha do Leite tem o segundo maior polo metro da América Latina Não sei de onde tiraram isso Dizem que é, mas vou fingir que acredito É o segundo É o segundo, é o que dizem E o primeiro é onde? É no coque Paldalho Lá no terminal do integrado da P15 A maior concentração de gente feia por centímetro quadrado da América Latina É só falar que é só também a gente, né? É gente É feia, mas é gente Não tem um dente, mas é gente É, eu gosto também A pessoa tá ali, tá vivendo, tá trabalhando, entendeu? Paga seus impostos na marra, né? Na marra Porque o dia já vem descontado as coisas Mas pelo menos por aqui, ó Aqui eu me sinto feliz Ninguém mexe comigo Essa praça aqui, olha, tava em frangalhos Aquilo, aquela derrota Eu peguei, reformei tudo, a praça é minha, né? Tá gostando daqui? Gostando demais Esse lugar borizado, bonito Aham, muito latinho Os passarinhos Cui, 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 cui Aí chega e transporta a gente com outro, né? Eu quero, quero Mas vou lhe dar uma notícia ruim Eu tava observando aqui Eu tenho contato com a prefeitura Sim Com os líderes comunitários Eu tô indo embora agora pra pegar o ônibus Sim Só que eu vou andar muito O que é que tem? Eu vou solicitar que derrubem essa praça Pra fazer um terminal de BRT Agora você mexeu comigo Mas menino Que BRT o que, menino? Pegar o ônibus Pra que você quer essa praça aqui? Essa praça é pra as pessoas virem conversar Entendeu? Os, os, os velhinhos Jogar dama em nó Jogar baralho, entendeu? As babá Mas menino vai ter embora não Não, não, não Se você quer um lugar calmo pra descansar Arborizado Na paz e sossego Eu vou mandar botar um banquinho Lá no cemitério de Santa Mara Não, não Vai ficar com a pia Descame a saco Se tu quiser fica lá pro resto da vida Vai-te embora Vai-te embora Prescolino Mas menino Tirar a minha paça daqui Mas nem bota Eu só saio aqui Amarrado nesse banco Não deixa não Seu prefeito Seu deputado Entendeu? Quem tem político tem tudo na vida Tchau Entendeu? Tchau